Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim Por uma coisa boa, uma noitada boa, se lembro de quem E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim Como uma pedra falsa, ou um sonho de valsa, ou um corte de cetim Que eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre meia luz E te farei mais doce, por que és o maior e que me possui Mas na manhã seguinte, não conte até vinte, te afasta de mim Olha, não vale nada, as páginas viradas, descartadas do meu folhetinho Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim Por uma coisa boa, uma noitada boa, se lembro de quem E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim Que eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre meia luz E te farei mais doce, e te farei mais doce, que és o maior e que me possui Mas na manhã seguinte, não conte até vinte, te afasta de mim Pois já não vales nada, as páginas viradas, descartadas do meu folhetinho Se acaso me quiseres Ah, música bonita, folhetinho, Chico Buarque Eu tô na fase dos boleros e canções, meus amores, essa é pra vocês Olha, acabei de gravar meu disco, tá lindo, são boleros e canções inéditas De autoria com vários parceiros Logo, logo vai estar no mercado E dia vinte e dois, eu estarei agora no Sesc Santamaro Cantando canções e boleros, clássicos da música brasileira De vários compositores, composições minhas também incluídas Tem João Bosco, tem Djavan, tem Gonzaguinha O repertório tá lindíssimo, com o meu trio, Fábio Torres Paulo Paulélio Filhote e Celso de Almeida Então, dia vinte e dois agora Sesc Santamaro, às vinte e uma horas Estou esperando vocês lá, tá bom? Olha, um bom domingo pra vocês Tchau, meus amores Amo vocês Tchau, meus amores Tchau, meus amores Tchau, meus amores